Olá! Fala planejada, me põe? Não. E eu, nem aí. Olá! Então esse mais tem alguma coisa pra dizer? Olá! Olá! Hoje estou aqui com minha mãe Zenilda, minha irmã Larissa e o Matheus. Se ele tiver com a cara meio vermelhinha, não liga em nome porque ele tava passando batom. Enfim, chamei essas duas seromaninhas pra gravar comigo. E é bom você prestar bastante atenção nesse vídeo porque nós temos as mesmas vozes. Então não dá pra saber quem é quem. Quando alguém liga pra cá, não dá pra saber quem tá falando, né? Fala alô, mãe. Alô. 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 Três patépas. Enfim, é isso. Eu coloquei um videozinho lá no meu Instagram e falei, mandem perguntas pra minha mãe e pra minha irmã responder. E aí vocês colocaram lá nos comentários e eu, a gente vai ler aqui e vai responder. Tô com calor infernal. Não, não entende. Vou tirar essa jaqueta. Demorou. Oi, gente. Não. Não. Então é isso, mãe, tem alguma coisa pra dizer? Não. Não. Olha, cada uma lê uma pergunta, pode ser? Vai. Mãe. Melhor não. Você fala o nome e a pergunta. Ângelo Alberto, se Letícia era muito levada quando criança até adolescência. Beijos. Beijos. Linda e engraçada. Sua mãe tá falando que você é engraçada. Manda um beijo pra ela. Obrigada. Não. Não era levada. Não, era só. Era quietinha. Era quietinha. Fala imagina. Mas contem mais sobre isso. Ela era grudada comigo, mas só que aprontou também algumas coisinhas. Bem poucas, não fazia nada. Tinha medo de tudo. Tá vendo? Que tapa, bicho. Que tapa. Porque dá a impressão, porque começou de um jeito meio assim, dá a impressão de que eu era super... Não, não tem nada a ver com o que ela é hoje. É. Não falava... Não, era muito quieta e não fazia nada. Tudo tinha medo. Dava até raiva. Escondido. Ah, e quebrou minhas bonecas. Isso é importante falar, que eu não fazia nada, mas quebrava minhas bonecas. Lógico, né? Vai. Joas Underline Alves. Boa noite. O que eu acho dos teus vídeos no YouTube? E parabéns pela filha que tenho. Mãe, o que você acha dos meus vídeos do YouTube? Ah, eu acho muito bacana. Você assiste? Achei. Porra nenhuma. Assiste sim. Todos. E qual foi o último que eu postei, então? Não lembro. Ah, não lembro. Não lembro. Lá, o que você acha dos meus vídeos do YouTube? Acho legal. Tipo, eu não vejo, mas... Não, eu não vejo todos, eu vou ser sincera, eu não vejo todos, porque eu não entro direto na internet, tipo, por conta do Matheus, porque eu trabalho o dia inteiro, onde eu trabalho eu não posso ver. É, Matheus é o pequeno. Quando eu trabalho eu não posso assistir vídeos, então não são todos que eu vejo, mas sempre que eu posso eu tô vendo. Joas, underline, ah, não, errei. M, underline, an. Sua mãe já te pegou com algum menino? Se sim, como foi? Não, nunca peguei com menino nenhum. Eu peguei se sim! É mesmo! É mesmo! Perguei ela no Shop Vitória de moldada. É mesmo! Com nós, com Deus, com Deus, com Deus, eu tinha até esquecido disso faz tanto tempo. É a primeira vez que eu ouvi ela com menino que eu ouvi ela com menino, foi quando eu estava no Shop Vitória, ela não tinha, ela tinha me falado por alto, mas eu não sabia certo ainda. Aí, quando eu vi, eu vi ela com menino de moldada, que era Milton. Ele vai, inclusive, ele mandou um beijo aqui, que a gente vai citar ele daqui a pouco. Mas foi só esse, né? Amiltinho! Eu tive quantos anos? Você tinha, acho que... Quinze? Não, dezesseis. Não, era quinze. Quinze? Era quinze. Quinze pra dezesseis. Mais uma pergunta para ser feita a filha. Como era a Lê dentro da sala de aula? Iria estudar ou dava trabalho nos estudos? Ou as filhas sempre foram estudiosas? Vai, vai. E aí, mãe, como é que era eu dentro da sala de aula? A Lê tinha sido estudiosa. Sempre fui estudiosa. Estudiosa, mas ela deu trabalho. Trabalho assim. O que eu fiz? Ela, tipo, ela deu a chinelada na professora. De leve, de leve. E jogou a mochila de uma menina, uma menininha, pelo muro. Jogou pelo muro, jogou de lá de fora da escola, na mochila da colega. E no ensino médio, levou suspensão. Por quê? Porque mandou pro professor para que ele mandasse. E eu? E eu? E eu? Não. Eu nunca dei trabalho na escola. Que você saiba, né? Que mamãe saiba. Não, eu nunca dei. Eu nunca fui chamada na escola. Esse aqui, ó. Alisson Lemos. Letícia é uma boa filha e boa irmã? Boa filha é? Muito boa. Cara, esse vídeo é um tapa na cara da sociedade, bicho. Agora, boa irmã? Sempre foi. Sempre foi. Quando era pequena era uma peste. Não. Porque existe uma coisa aqui, muito absurda, a diferença de idade. Nós somos oito anos de diferença. Sete. Oito vezes. Sete. Sete anos de diferença, que eu descobri hoje. Até ontem eu achava que era oito. Sete. Então, quando minha irmã estava na fase piranha, eu estava na fase brincar de boneca. Era muito difícil. Aí ela vestiu o saco, entendeu? É, eu não conseguia entender que a fase piranha ia fazer parte da minha vida também um dia. Hamilton Filho. É, cadê? Beijo, tia Zê. A Miltinha, acabamos de falar dele no vídeo. Não tem mais. Aqui, ó. Tem que ela tomar. Ah, agora é do Snap. Vai lá no nosso grupo e vai em mídia. Lá no Snapchat tem pergunta também. A Letícia, que é uma amiga minha, fez três perguntas. E a primeira pergunta é... Qual a maior diferença, personalidade, entre Lala e Lelê? Lala é ela, Lelê sou eu. Mamãe super criativa colocou Larissa e Letícia. Com certeza. E aí, qual é a maior diferença? Nossa, todas as diferenças que você imaginar na vida. Não tem nada a ver uma com outra. Por quê? Uma é mais... Demente. E aí, qual é a melhor diferença? 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 E aí, qual é a melhor diferença?